Olá, aqui é a Juliane Almeida e bem-vindos ao Vida de Mulher. Hoje temos pediatra de 9 meses da Juli, retorno de 9 meses. E o Maico vai junto, o Michel tá trabalhando. Não sei como será essa consulta, mas a minha médica, a médica das crianças, é maravilhosa, a Marcia Gaioso. E, vamos ver, não sei se eu vou conseguir gravar muito, mas vamos lá. Casa sempre bagunçada, tão arrumadinha, né? Vocês me veem sempre com roupa de ginástica, meio largada dentro de casa, né? Hoje eu me arrumei. Vamos lá. Estamos a caminho da médica, o Maico querendo acordar, a irmã. A princesa dormindo, né, filho? Deixa a maninha dormir. Deixa. Ela vai tomar vacina hoje, será? Não faz isso. Não faz isso, esse sapato. Sempre é uma missão sair com duas crianças. Muita função, muita coisa pra pegar que ela não pode esquecer. E comida. E Juli agora tá comendo e tem que ter comida pra ela. E comida diferente. Maico come uma coisa, ela come outra que eu como outra. Então, é uma bolsa pra eles, uma bolsa pra mim. A câmera. Então, é muita coisa pra pensar. Então, vamos ver quais serão as recomendações da Juli para esse mês. Maico acordou a Juli, Clara, com certeza. Já chegamos aqui. A gente faz, né? A gente faz, né? 68 centímetros. 68 centímetros, filha. E aí, agora vamos pesar, filho? Olha, quantos que você tá? Quantos quilos? 7 quilos, 475. Que isso tudo? Que isso tudo, mamãe? É. Olha, gatinha, mãe? Sim. Começou. Pouquinho, mãe, cê sabe. Mas bota o joelhinho e dá uma... Tá. Ela já consegue ficar em pé com outro bote? Sim. Sim. Ela consegue sentar? Sim. Ela consegue alcançar por um brinquedo? Pegar um brinquedo, né? Sim. O que é que está a sua irmã? Conta para a titia como está a sua irmã. Ela está bonita? Ela está saudável? Você vai contar para mim como ela está? É? E você, como é que você está? Eles estão ficando parecidos, né? Ela está com oito, não. Ela está com nove, né? É, porque há duas semanas ela faz nove. Nossa, está espertinha, né? Está com uma facilidade. O que ela está comendo para mim? É uma mistura de arroz. Aproveitar e a gente conversa, né? Já que eles estão entre... Mas assim, de uma forma geral. Quanto de... Ela está no... Não, você já passou ela para fora, né? Eu estou dando os dois. Dois? Porque ela começou a escolinha tem um mês. Aí eu estou dando de manhã, quando ela volta, é a noite. Sim. E ela está... E está dormindo a noite toda, não? Não, ela acordou mal. Oi, você já pode dormir. Que vez é essa? Que hora é essa da noite? Entre três e cinco. Você acha que se... Ela vai dormir que horas? Oito. Oito. Às cinco pode ser já a horazinha dela mesmo, né? Mas às três eu tentaria puxar essas três consistentemente, pelo menos até às cinco. E se você ignorasse esse primeiro chamado dela, quando ela começa a despertar. Para a gente tentar puxar isso por uma hora mais... Como é que se diz? Compatível com a vida da família, assim? Eu espero em cinco minutos. Se eu não vou na hora, é não. Às vezes ela dorme de novo, às vezes não. Mas aí, se ela dorme de novo, ela acorda às cinco, entendeu? Sim. Ela... Aí não desperta. Ela está subindo na cama. Está ficando... De joelho, está subindo na cama. No berço, no cedinho. E se você... Você já tentou... É... Deixar ela assim, quietinha para ver se ela volta dormir? Já. E aí? Oi! 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 Ela já tem idade e peso para não comer mais à noite. Já poderia dormir em torno de dez a doze horas por noite. O que você acha dessa mamadeira da noite? Botar uma veia, alguma coisa assim? O que você acha? Olha, não é o muito que a gente recomenda, né? É sustentável. É. Não é muito. Porque ela não está mais mamando de fome. Já é um aprendizado, né? Daquele horário. Porque depois de quarenta... Quatorze e tal, de quatro meses, teoricamente, o bebê pode ser ensinado a dormir. Sem o risco de ter uma baixa no açúcar à noite. Então, agora, a maneira é você deixar... Se ela começar a chorar, aí você vai... Do... Nine-night. Ou... É um comando simples. E... Deixar. Aí ela vai chorar, talvez, por dois, três minutinhos. Você vai voltar, dá o mesmo comando, não pega. Depois você vai esperar cinco minutinhos. Isso é difícil de fazer, sabe? Mas é a maneira que a gente ensina o bebê a dormir. Então, eu daria mais um meizinho aí pra ela, mas eu não daria muito, não. Porque eles começam a ter memória cada vez. E acostumar com isso. Acostumar. Então, entre três e cinco eu acordo, porque o sono de todo mundo se superficializa. E ela não sabe voltar a dormir sozinha. E aí ela já come a comida de vocês, arrozinho, arrozinho, carminho, carminho, é tudo? É. Que bonita, né? Mas o arroz e feijão é a única coisa que eu deixe o grãozinho. O resto eu dou o frango, eu dou uma trituradinha. E os outros legumes eu amassam. Tá bem na consistência que deveria ser. Porque agora, de nove meses a doze, você vai fazer uma transição pra sua comida normal. Vocês estão bem? O que é que vão fazer no Natal? Tem calor, né? Meu amor, a gente não vai fazer nada. A gente tá tão bem. Olha, mamãe, aqui. Olha aqui, filha. Ela tá muito bonita, é muito saudável. Parabéns. Parabéns, tá muito bonita. Batendo palmeirinho. Adoro a cidade que bate palmeirinho. Vamos treinar. Parabéns pro bebê, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anjos de vida. Nossa, eu ia inventar outra criança, verbalmente. Eu tô só apreciando. Então, hoje só tem a vacina de flu. Tadinha, eu fico com pena dela toda vez. Mãe, fica sempre com o coração na mão, né? Ô, minha filha, essa vacina aqui menos dói. Você acha? Mas ela fica doloridinha, né? Fica doloridinha. Agora a gente se despede, né, Giulia? Que ninguém quer ver você chorando, né? Empacotadinha essa princesa. Agora parou de chorar. E esse maninho tá aqui, só cuidando, né, filho? Tá olhando embaixo da coberta, Vilho? Deixa seu irmão, hein? Foi muito legal, né? Muita informação. Essa médica é muito boa. Sempre saiu muito satisfeita das informações dela, das dicas valiosas. Né, filhos? É muito bom quando a gente se sente seguro com o médico, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, escreve aqui embaixo pra mim. Que eu vou adorar gravar pra vocês, viu? E até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Tchau! Fala! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Ele tá com a mão no pezinho dela. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto